Classificando o totes que você ganhou em cocô, dá para usar, bom, muito bom, e em elite no IAFC Mobile. E não se esqueça de clicar no link da minha bio para instalar o melhor aplicativo de remoção de lags do IAFC. E vamos começar pelo Aldeweirel, que é um zagueiro até que legal rapaziada, mas relativamente bem comum atualmente, então vou colocá-lo em dá para usar. Agora esses dois aqui de baixo nem tem muito segredo né tropa, ambos vão para a elite, porque vieram com cartas brabas demais, gostaria muito de tirar algum desses dois gostosos nos packs. Esse aqui não tem nem conversa, vai para cocô. Olha, essa carta do Di Maria não me agradou muito, levando em consideração que ele é ponta, e não veio com um ritmo muito bom, e também não tem como upar a sua destreza, para deixá-lo mais rápido, e está com perna invertida para a posição, vou colocar ele em bom, porque realmente a carta dele veio bastante trollada. Agora eu tenho que admitir que a carta desse carinha me impressionou bastante, apesar de odiar tirar ele nos packs, a carta dele é realmente muito boa, é muito completa em estetes, e também tem dedicação alta para ataque e alta para defesa, se tivesse 4 de fintas até poderia entrar em muito bom, mas vou colocar em bom, o Frimpong virou o lateral que eu mais odeio enfrentar desse jogo, porque o maluco corre o primeiro e o segundo tempo e não cansa, o desgraçado tem um pulmão de aço, está dando trabalho até para o meu Mbappé passar, então vai entrar em Mwinto bom, o Golovin não é ruim, mas também não é grande coisa, então vai para dar para usar, Grimaldão também vai para Mwinto bom, lateral brabo demais, estou usando ele no meu time, e não tenho do que reclamar dele, agora vamos para algo polêmico, podem falar o que quiserem, mas sinceramente eu não acho o Ralandi elite do jogo, apesar de Mwintos gostarem dele, para mim tem Mwinto atacante melhor no game, lembrando que não estou falando que ele é ruim rapaziada, mas sim que tem jogadores melhores, agora indo no Theo Hernandes, ele também vai para Mwinto bom, talvez pode até mesmo ser o melhor lateral do jogo se bobear, e bem, esse railway game aqui, vou te falar em meus amigos, que carta maravilhosa, graças a Deus a nossa querida EA finalmente colocou 4 de fintas nele, deixando o homem brabo demais, vai para elite fácil, eu acho o Colibali um baita zagueiro, não é tão alto, mas é bem forte, tem boas estetes defensivas, e é Mwinto rápido, e outra coisa, ele também é absurdamente feio, só do atacante olhar para ele já era, a bola é tua, vou colocar ele em Mwinto bom, o Lewandowski vai para bom, não tem Mwinto o que falar, o Donatello e o Messi dispensam comentários, vão para elite, para surpresa de Mwintos, eu gozo bastante das cartas do Muziala, meia atacante Mwinto liso, e que arma bem o jogo, vai para Mwinto bom, não sei se esse Mwcera é bom ou não, porque nunca testei ele, e não lembro de ter jogado contra alguém que tenha, mas acredito que ele seja bom, o Rafael Leão eu coloco ele em elite, ah, mas porque você colocou ele em Mwinto bom Mike, simples, é porque o burrão aqui só percebeu agora que está editando o vídeo que colocou ele errado, mas finjam que ele está em elite, meus nobres, O Rice eu vou colocar em bom, só não coloco ele em Mwinto bom, pois a posição dele não está Mwinto favorável com a carta, se fosse volante seria bom demais, o Salah é ótimo, tem uma gameplay absurda de boa, sem dúvidas é elite, o Xoloterbeck é um zagueiro Mwinto bugado, o cara parece até que tem uma perna de elástico, desarma bem demais, vai para Mwinto bom, já esse sábio aqui, só sabe correr mesmo, vai para Cocô fazer companhia com Raul, o Tiesney é um goleiro de confiança, com certeza vai te salvar nos momentos cruciais, portanto vai para Mwinto bom, meu parceiro, a Tierless já está quase chegando no final, e você ainda não me seguiu, e não curtiu o vídeo, faz essa moral aí para nós, estamos quase chegando nos 200 mil, prosseguindo, o Tavernier é um lateral bem bacana, então vai para bom, é um pecado do Valverde não ter 4 de fintas, é um meio campista muito bom, mas se não fosse por isso seria elite facilmente, o Van Dijk na minha opinião é o melhor zagueiro do EAFC Mobile, então sem dúvidas vai para elite, o Van Eken é mais um dos casos de cartas que odeio tirar nos packs, mas que tenho que admitir que tem uma bela carta, vou colocá-lo em bom, o Verma, que apelidei carinhosamente como Verme, preciso nem dizer que vai para Cocô, o Vini disputa fortemente para ser o melhor ponta do jogo contra o Donatello, então com certeza vai para elite, e para finalizar a nossa lista, o Endel vai para da para usar, e o Dibu Martinez e o Foden vão para Mwinto bons, e assim ficou a nossa Tierless Manos, já comentem aí, com o que você concorda, e com o que você não concorda. Tchau, tchau.